Se liga aí, o programa que tem compromisso com o povo já vai começar. José Ricardo, prefeito. Tem a Manaus da propaganda e tem a Manaus real. Tem a Manaus de luxo, da Ponta Negra. Tem a Manaus do CSU do Parque 10. Tem a Manaus da periferia, onde mora a maior parte da população. Com praças abandonadas ou sem praças. Com quadros precárias e abandonadas. Pouca iluminação. Sem segurança e ruas esburacadas. Tem a Manaus da propaganda e tem a Manaus real. Não existe uma só Manaus. Existe a Manaus que você conhece. A Manaus que foi abandonada nos últimos anos pelos prefeitos. Nós somos mais de 600 mil jovens e a maioria de nós moramos na periferia. Somos... Chega de papo furado. Agora é José Ricardo, prefeito. 13. A nossa Manaus precisa de segurança cidadã, mais unidades básicas de saúde, mais uma maternidade, quadras de esportes nos bairros, água 24 horas, pavimentação, transporte e educação de qualidade. Valorizar a vida é cuidar da juventude. Vamos criar oportunidades de emprego e renda para os jovens. Implantar o passe livre para os estudantes da nossa cidade. Aumentar o acesso da juventude às atividades culturais, com o Vale Cultura. E elevar o nível de escolaridade de jovens com o Manaus fundamental. José Ricardo, prefeito 13.